Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Greg Prudenciano. Se você não me conhece ainda, eu sou editor multimídia aqui do Suno Notícias. E você está de olho no que está acontecendo no mercado, nas possibilidades de esquema de pirâmide. A gente está de olho aqui. E a gente tem notícia fresquinha saindo do forno, sempre com a presença dele, o nosso analista de pirâmides aqui, o advogado Artemio Picanço. O Artemio já está na linha aqui. Deixa eu botar ali na nossa conversa. E aí, doutor, tudo bem com você? Tudo bom, meu amigo. Graças a Deus, tudo bem. Não tão bem por causa dessas notícias, que parece que a gente está sempre trazendo algo um pouco mais chato, mas é importante trazer sempre a verdade também. Ah, faz parte. Nosso trabalho aqui também é de ser de vigilantes do mercado. A gente acaba descobrindo as coisas, não tem jeito. Bom, o que parece que a gente está descobrindo, agora conforme os casos estão se acumulando, é naquele caso ligado à GAS Consultoria Bitcoin. Você que está em casa assistindo a gente deve se lembrar dessa história. Já foram duas fases de operação. O Ministério Público Federal aponta o Gleitson como criador, cujas iniciais são o nome da companhia. Gleitson Acácio dos Santos é a GAS Consultoria. Ele está preso, inclusive. Só que, assim, foi preso. O Ministério Público Federal tem feito as denúncias, aponta ele como líder de um esquema criminoso. Diz que, na verdade, não tem nada de consultoria Bitcoin. Eles são verdadeiramente um esquema de pirâmide financeira. Eles estão se defendendo. Beleza, o processo está rolando na justiça. O que não tinha acontecido ainda e que aparentemente está acontecendo é o desmoronamento da pirâmide. Doutor, você pode explicar o que está acontecendo nas últimas 24 horas? O que está chegando na sua mão sobre essa história? Perfeito. O que está acontecendo era até o esperado. Em se tratando de uma empresa que, independentemente do mercado, vamos supor, com a questão relacionada aos criptoativos. Se ela faz essa comercialização, ela faz em locais que têm volume. Locais que têm volume são exchanges, casas de negociação disso. E essas exchanges possuem termos de uso, que são regras do jogo, que a gente sempre fala. E uma das condicionais para suspensão de conta, para travamento, é o quê? Se há uma investigação policial em curso, se há uma afronta àquele termo de uso, ou uma legislação aplicável, e também por ordem de autoridade judicial ou governamental. Se isso é possível acontecer em exchanges, imagina a própria GAS que utilizava o sistema bancário tradicional que recebia por meio de banco e enviava por meio de banco. Então, o que aconteceu de fato é, existe, saiu até uma nota hoje, eles informando que tiveram um pedido judicial de bloqueio de 38 bilhões. Isso foi uma nota que eles soltaram isso para os clientes, uma nota oficial. E em razão desse pedido, que aí é um pouco estranho... Repete o valor, por favor, doutor. 38 bilhões. É isso mesmo, que segunda nota. Aconteceu, eles não estão com capacidade de honrar essas retribuições, essas retribuições, mas que o jurídico estaria trabalhando para realizar esse desbloqueio de algo que foi feito. Bom, por que a gente fala isso, que era esperado? As exchanges têm esses protocolos anti-lavagem de dinheiro, anti-money laundering, e também tem procedimentos de compliance e de know your transaction, que vai saber a origem do dinheiro. Quando há suspeita disso, há reportes, são reportes feitos para o COAF, sobre o assunto. E o que aconteceu? Nesse caso, provavelmente, como ele já vem respondendo por isso, crime contra lavagem de dinheiro, crime contra o sistema financeiro nacional, associação criminosa, crime contra a economia popular, e por aí vai, acabou que houve, e a tendência era que teria esses bloqueios, mais tecnicamente falando. Assim, acontecendo eles, há crise de liquidez, acontecendo a ausência de volume de negociação, de capacidade de mexer os ativos, paralisa, por óbvio, as transações. Bom, você que está assistindo esse vídeo aqui, a gente está fazendo essa gravação na quinta-feira, dia 16 de setembro de 2021. Os primeiros relatos de clientes, de pessoas que faziam parte da Gás Consultoria, e que não estão recebendo mais os seus rendimentos, começaram a pipocar ontem, mas eles continuam chegando, e agora tem o reconhecimento oficial por parte da empresa de que esses pagamentos estão suspensos, porque contas teriam sido bloqueadas. Pois é, muita gente reclamando. Você sabe que a Gás atuava no Brasil, atua no Brasil inteiro, tem vários escritórios, vários consultores espalhados, são mais de 200 escritórios, mais de 2 mil consultores, uma montanha de CNPJ associada a esse negócio. Inclusive, eu pude falar com um homem de Cabo Frio, que é cliente da Gás Consultoria, e que ele falou, olha, os consultores já estavam sendo avisados pelos sócios de que eles não receberiam mais essa grana, e aí o pessoal começa a ficar desesperado. Lembrando que não tem um comportamento homogêneo das pessoas, né, doutor? Tem gente, por exemplo, que fala, nossa, caí numa pirâmide, perdi a minha grana e tal. Mas tem gente também que não acredita, ou que se recusa a acreditar que caiu num esquema de pirâmide. A gente viu, não só nesse caso, mas em outros casos, manifestações contra a justiça, pedindo a liberdade dos organizadores dessas empresas que estão sendo processadas, investigadas pelo Ministério Público Federal. Isso continua acontecendo, e aparentemente, me corrijo se estiver errado também, doutor, mas tem um terceiro perfil de pessoas que entram nessas empresas sabendo que são esquemas de pirâmide. Esse homem com quem eu conversei ontem, por exemplo, eu perguntei para ele, como você se sente agora? O que você entende da Gaza? Ele falou, ah, não, é esquema de pirâmide, com certeza. Eu falei, como você se sente nessa história? Ele falou, ah, eu sabia. Eu entrei sabendo, eu entrei no começo, e ainda não teve um prejuízo tão grande, porque ele falou que estava lá há muito tempo, ele foi recebendo os rendimentos dele. São esses três perfis clássicos mesmo, Artemio? Tem mais alguém faltando nesses perfis? Tem esse perfil mesmo, a gente se falou bem sobre isso, mas também tem aquela pessoa que, esse último que você até disse, eu uso muito a expressão que é ganância maliciosa. É o cara que entra e acha que vai sair antes do negócio, ele tem certeza disso. Porque o único jeito, já que ele sabe que é um esquema de pirâmide, que ele sabe que uma hora vai acabar, a única estratégia dele é, eu vou entrar antes de todo mundo, para pegar os meus rendimentos, e sair antes que a pirâmide desabe. Perfeitamente. E aí existe também um outro viés, que é o quê? São pessoas que realmente apostaram pela narrativa construída, pelo storytelling construído, que fala, olha, já tem tantos anos pagando, já está acontecendo isso, nunca houve atraso, sempre houve um adiantamento. Ah, o meu amigo coloca. Realmente tem essa indicação, esse boca a boca sempre existir, e vai existir em outros casos também. E claro, tem pessoas que realmente são avessas, e o papel nosso sempre é o quê? Educar, para falar, olha, espera aí, isso aqui não é crível, por mais que seja um mercado de alta rentabilidade, sim, o mercado de criptoativos, ele dispõe disso, mas tudo que também sobe, também desce. Nós temos que lembrar bem claro que ele estava em 60 e poucos mil dólares, o Bitcoin na sua última alta histórica, chegou próximo ali dos 28 mil dólares, na correção que teve, então ele caiu o quê? 50% do valor. Normal, gente, faz parte desse tipo de mercado, é um mercado de renda variável. Ele é altamente rentável, justamente porque ele é muito volátil, é uma das características. E justamente por ser muito volátil, só a propaganda que a GAS fazia, já é de levantar a orelha, o pessoal tem que ficar esperto, porque eles falavam em retorno mensal de 10%, você botava 100 pau lá, 100 mil reais, e todo mês receberia 10 mil reais, isso vem acontecendo, mas qual que é o sentido disso? Se é uma renda fixa dentro de uma operação de renda variável, extremamente volátil, a conta não fecha. E é por isso que, se eu estou entendendo o seu raciocínio direito, doutor, é por isso que era esperado que em algum momento isso que a gente está vendo acontecer agora fosse de fato acontecer, algo que é comum a esquemas de pirâmide, então. É o momento do crédito. Não é longevo, não é um negócio que a gente vê uma duração, ao longo prazo, por muito tempo. Tanto que, como foi, salvo engano, há um ano e dois meses atrás, a gente tinha noticiado esse caso, em julho de 2020, falando sobre isso, comentando essas questões, o que poderia ser, o que poderia não ser, e aí agora, é só uma constatação mais técnica, que foi o que eu tinha avisado. Existem protocolos. Os países, o Brasil, eles são signatários de tratados e convenções internacionais para evitar a lavagem, para saber a origem do dinheiro, combater o crime organizado, isso são tratados que os países assinam. Então, portanto, independentemente de onde esteja estabelecido ou não, em onde esteja o dinheiro, não quer dizer que não há essa regulação específica aqui no território nacional, que as coisas acontecem de qualquer jeito. Existem outras legislações análogas, e o caso, lá especificamente, é um SIC, que é um contrato de investimento coletivo, por certo, a gente tem que ter uma autorização ou dispensa do regulador. Se isso não é respeitado, você está incorrendo em penalidades, que é o caso que está acontecendo nesse momento. Agora, só para finalizar, doutor, eu queria que você me esclarecesse, porque a gente pode ter alguém assistindo esse vídeo aqui, nossa ideia é que ele se espalhe mesmo, e que caiu no esquema, que não sabia de nada, e que investiu uma grana, isso é uma tragédia, porque a gente coloca renda acumulada ali, dinheirinho guardado com muito soro, ao longo de muitos anos, a gente que vende casa, a gente que vende carro. E agora, cair no esquema de pirâmide, qual que é o próximo passo? Como que eu faço para tentar recuperar um pouco desse investimento, que agora a Gaza disse que não vai mais depositar? O que sobra realmente são duas grandes opções, não tem muito para onde correr. Você realmente esquece aquilo ali, porque eu acho muito improvável que a estatística não deixa mentir, que isso vai voltar a essa atividade, ou realmente você vai provocar o poder judiciário e ainda traz os seus direitos. Por quê? É a única forma que sobra para você fazer uma postura mais combativa. E nesse inteirinho, uma parte que fica aí, um alento nesse ponto para a nossa audiência é, foram encontrados 591 bitcoins naquele dia da primeira fase da operação. Foi encontrado... Que foi o dia que o Glideson foi preso, certo? Exato. Foi encontrado ainda... No dia de agosto. Exato. O dinheiro em espécie, foram apreendidos outros bens móveis, carros, essas coisas, que isso aí soma uma voltosa quantia, algo em torno atualmente de 200 milhões. Então, existe algo que foi bloqueado, que pode ser utilizado eventualmente em um processo judicial para a reposição dos lesados. E você, para ser considerado um lesado, realmente por meio de um processo judicial que vai te dar essa característica e esse título executivo que é hábil a deflagrar esses efeitos jurídicos e você recompôs o seu dinheiro ou o capital que você tenha porventura perdido. Entendi. Bom, beleza. Pessoal, fiquem sempre nisso aí. A gente vai continuar de olho por aqui, com as nossas lupinhas. Até a Siri do Dr. Eterna Picante também está falando sobre isso aqui. Exatamente. Bom, pois é. Vamos continuar acompanhando, gente, qualquer novidade sobre esse caso, qualquer suspeita de nova pirâmide, a gente entra para falar com vocês aqui ou nas nossas lives ou em vídeos espaçados ao longo do nosso canal, sobre notícias como esse aqui. E, claro, se você tem alguma desconfiança, se você soube de alguma coisa e estranhou, fala com a gente. Você pode mandar achar o Dr. Artêmio Picante, inclusive, nas redes sociais dele. Não tem outro. Artêmio Picante só tem um. E você pode também mandar e-mail aqui para o Suno Notícias, para o meu e-mail mesmo, gregory.podenciana, arroba sunoresearch.com.br. Continuamos de olho, sempre acompanhando isso. Muito obrigado. Até mais. Obrigado. Até mais. Um prazer. 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 Um prazer.